A DORMEÇA COM A SOLUÇÃO E NÃO COM O PROBLEMA NEVOL GODAD A técnica que vou apresentar aqui terá mais poder se você recebê-la não com uma mente passiva que se rende às aparências, mas sim com uma mente ativa que vê além desse mundo das formas. Receba essa técnica com o Cristo que há em você, que se apresenta em você na forma de um uso consciente da sua amorosa imaginação. Eu a chamo de técnica da revisão, e muitos de vocês que já me acompanham há mais tempo já devem ter ouvido falar sobre ela. E melhor que explicar como funciona é contar um caso real de alguém que de fato viu como essa técnica funciona em sua própria vida. Vou chamar a mulher da história de Elza. Embora seja um nome fictício, a história é bem real. O marido de Elza mandou 183 metros de filme para uma produtora de vídeo editar, e eles devolveram a ele apenas 90 metros editados. Ou seja, deveriam ter nesses 90 metros as partes melhores ou aprovadas do filme, onde seriam cortadas as partes piores ou reprovadas. No entanto, esses 90 metros de filme editado estavam completamente em branco, sem imagem e sem som. E o marido dela deveria entregar esse filme em 12 horas em Chicago, ou seria multado por quebra de contrato, se não cumprisse esse prazo. Elza podia ver o desespero na voz dele pelo telefone, e então teve a ideia de usar a técnica da revisão para resolver aquela situação. Assim que o marido desligou, ela levou o telefone novamente até seu ouvido, e fantasiou que estava recebendo uma nova ligação dele, mas dessa vez era para lhe contar que toda a situação havia se resolvido, e a voz dele agora não era mais carregada de desespero, mas de tranquilidade. Depois ela se deitou por cerca de uma hora, meditando sobre o que havia escutado seu marido falar na segunda ligação, a ligação que ela criou dentro da sua mente. E quando ainda estava deitada e meditando sobre isso, ela ouviu o telefone tocar, tocar de verdade. Era seu marido ao telefone, para lhe contar que a produtora tinha cometido um erro e tinham encontrado a parte correta do filme editado. Para os que não conhecem essa técnica da revisão, ou até para os que conhecem, mas dão mais poder ao mundo das formas e dos sentidos físicos, a coisa mais óbvia a ser feita nesse caso seria reclamar com a produtora, ameaçando-a de processo ou xingando algum funcionário, exigindo uma solução aos gritos ou em prantos. Mas Elza agiu diferente. Ela se sobrepôs à situação. Foi além do mundo das formas e dos sentidos físicos. Os incrédulos vão dizer que foi coincidência, que a situação teria se resolvido com ou sem a interferência de Elza e a técnica da revisão. Para estes, só me resta desejar boa sorte nessa escolha de dar seu poder a coisas que e as coisas externas. Para os demais, sigamos em frente com o despertar. E por falar em despertar, você tem permitido que o sol da manhã encontre você acordando com ira ou preocupado com algum problema? Não vá dormir com problemas pendentes. Resolva-os todos em sua mente antes de adormecer. Dê a cada um deles o final esperado. E vá dormir meditando sobre esse final. Escute aquele seu amigo mais próximo de dizendo Poxa, que bom que você resolveu essa situação. Ou qualquer outra frase que signifique o fim do seu problema. Desde que isso seja bom para ambas as partes envolvidas. Mas não apenas me escute. Pratique a técnica ensinada aqui. Prove por si mesmo. Porque é como está escrito em Tiago 1, do 23 ao 25. Se você escutar a palavra, mas não a praticar, então você se assemelha ao que se olha no espelho. E longe do espelho esquece o que viu e quem é. Mas aquele que pratica a palavra verá os frutos da sua obra. Você não pode mais dormir como sempre dormiu, porque agora você sabe que o que leva para seu sono será verificado na sua vida amanhã. Então adormeça com a resolução do problema e não com o problema. Agora você sabe que pode mudar sua vida mudando os pensamentos que tem antes de dormir. O que você vai fazer com essa informação? Não ligue para reclamar de um serviço mal feito. Não coloque a culpa no outro. Se aconteceu com você é porque você esperava por isso. Temendo por isso. Ou meditando sobre isso. Desfaça essa confusão usando a técnica da revisão. Não vá dormir pensando na discussão que terá com o gerente do seu banco ou com o cara da oficina que não fez o que devia ser feito no seu carro. Imagine uma conversa amistosa com o resultado que satisfaça a ambos ou todas as partes envolvidas. Interrompa essa vibração negativa que está construindo seu futuro e coloque outra vibração em curso, revisando a cena da confusão e trocando-a pela cena da solução. Não estamos aqui para condenar, mas sim para redimir. E Cristo é a esperança de glória que faz a remissão de todos os pecados, de todas as confusões. Usar a técnica da revisão é vestir-se com a consciência de Cristo. Experimente! Está em João, capítulo 6, versículo 39. A vontade daquele que me enviou é que nada do que me foi dado seja perdido. E a recuperação se dá através da ressurreição. E uma conversa amistosa com aquele que travei uma batalha faz ressuscitar a harmonia perdida. Essa técnica amplifica o poder de outra técnica, que já compartilhei com vocês, que é a técnica de cuidar com o que se diz a si mesmo para mudarmos de um estado indesejado para outro desejado. Porque quando revisamos um acontecimento na nossa mente, automaticamente modificamos as coisas que dizemos a nós mesmos sobre esse acontecimento e nossa vibração se torna mais positiva, atraindo assim circunstâncias positivas. E você pode envolver outros sentidos nessa sua revisão. Imagine que alguém, um amigo ou outra pessoa qualquer aperta sua mão em cumprimento pela harmonia estabelecida e por chegarem ao resultado desejado. Imagine que você sente de verdade o calor da outra mão envolvendo a sua e que você tem um sorriso largo ao rosto e está de cabeça erguida, contente com todo esse cenário à sua volta. Isso é entrar no reino dos céus, de verdade, porque você então de fato está nele e ele está em você, dentro de você, não fora ou em algum lugar distante. E você pode acessar esse reino a qualquer hora do seu dia, indo para o trabalho no ônibus ou no seu carro, pedalando sua bicicleta ou conduzindo a sua moto. E enquanto todos ao seu redor falam do último capítulo da novela e outros assuntos banais que nada dizem a respeito à sua vida, você está lá no seu reino, sendo notado por amigos na situação desejada e que eles estão lá para abraçá-lo e mostrar contentamento por essa sua nova e boa fase. E as coisas fora da sua mente no mundo da matéria começarão a se mover para assumirem a forma do que você imaginou com tanta intensidade e sentimento. Tenho recebido uma pilha de cartas toda semana e fico muito feliz em recebê-las porque nenhuma delas é para pedir ajuda ou se lamentar, mas para agradecer pelos resultados maravilhosos que obtiveram ao aplicar os mesmos princípios que estou compartilhando aqui agora com vocês. Uns foram promovidos e receberam aumento de salário. Outros se curaram de alguma doença. E todas essas coisas aconteceram porque eles tomaram uma atitude, se moveram na direção da mudança. Toda mudança começa na consciência, mas mesmo sendo uma mudança de estado mental, será necessário algum empreendimento físico. Você terá que deixar de fazer certas coisas e começar a fazer outras coisas para que sua mente entenda que você se comprometeu de fato com a mudança. Ou seja, não adianta mudar sua conversa interior dizendo eu sou rico, mas manter atitudes peculiares à pobreza. O que se diz e o que se faz tem que combinar. Você pode ser o maior especialista do mundo sobre comida, mas se você não comer, vai morrer. Só saber sobre a comida não vai matar a sua fome. Dizer eu sou isso, eu sou aquilo é um bom começo, mas suas atitudes devem combinar com aquilo que agora você decidiu ser ou se tornar. O conhecimento é importante, mas mais importante é usar esse conhecimento. Locução Anderson Motreanjo não vai amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri